Olá, o DOC Universidade está de volta. Hoje vamos apresentar a obra Desejo, produzida por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Vem com a gente e acompanha essa história. Desejo. O que vem à sua mente quando eu falo essa palavra? Dinheiro? Vontade? Bens materiais? Ambições? O que ela significa para você? Pense. O que você mais deseja na sua vida? Algumas pessoas foram levadas a essas reflexões. No episódio de hoje, acompanhe e surpreenda-se com os depoimentos de pessoas que narraram suas vontades materiais e imateriais. Será que a felicidade está à venda? Confira. O que você mais deseja na sua vida? Um pouco de tempo Você guida minha voz sobre o seu caminho Você te balada Desejo? Desejo. Desejo. Sonho. Sonhos? Tem. Com certeza. Quem não tem, né? Quem deseja, claro que não deseja. O desejo? O desejo para mim é vontade. Eu quero coisas. Espera um pouquinho. Eu quero algumas coisas. Parte 1. O desejo é um buraco. É um vão. É uma coisa que você não tem. Você tem o desejo, mas você não tem a coisa. E o que eu não tenho? Quero ter uma televisão para os meninos que eu não tenho. Ter uma casa. O meu maior sonho é ter uma casa própria, entendeu? E ser feliz. Ter uma fazenda. Qualquer lugar. Um lugar que seja bonito. É, provavelmente uma necessidade que eu tenho de colocar em prática tudo aquilo que eu faço na minha vida profissional e quero fazer mais aplicado, né? O desejo é uma coisa que eu não tenho. E aí tem as coisas que eu preciso e tem as coisas que eu não preciso. Você precisa de um chocolate. Mas vai e come. Bom, agora eu desejo tomar um banho e comer alguma coisa que eu estou com fome. Então o desejo é isso. O que você quer é imediato, né? Ter um carro é um consumo, mas é bom, né? Um apartamento numa cidade grande e um carro. O meu sonho é ter um carro. Uma independência financeira. Eu vi uma propaganda uma vez no outdoor que ficava escrito assim É, mereço, desejo, mereço e posso. Propaganda para a mulher, né? Claro. E todo mundo acha que merece, né? Logo, todo mundo pode o que deseja, enfim. Atualmente, eu pretendo conhecer Roma. Devido à tradição mesmo, da minha religião, a questão toda mística que tem por volta do que eu acredito, da minha crença, acho que Roma seria, para mim, um marco. O meu sonho é trabalhar com o que eu gosto. O meu sonho é ser bem remunerada por conta disso. Fazer o que gosta, ganhando bem. Eu acho que eu vou fazer bem e vou ter esse retorno. Pretendo ter uma agência de organizar casamentos. Eu quero estar ganhando mais dinheiro. Quero me sentir mais independente. É isso, mais dinheiro é o mais importante. Eu, às vezes, prefiro que a gente tenha menos, né? Em termos de ter, mas prefiro que a gente seja muito mais. É, uma vida comum, uma vida de paz, tranquilidade. Ah, ter uma família boa, né? Os dois moleques, morar na praia. Eu quero ter filhos suivos. Ah, me desejo namorar. Encontrar uma pessoa legal, sabe? Para conversar, sair, essas coisas. Para namorar também. Encontrar gente legal hoje em dia está difícil. Eu desejo ver minha namorada no final de semana, depois ver ela com minha mulher, e depois ver ela com meus filhos. Isso que eu desejo. Desejos possíveis. Fazer meu doutorado. Voltar a dar aula em instituição de ensino superior. Trabalhar com pesquisa e ensino, que eu gosto muito. Eu quero, assim, igual o meu maior desejo também, seria que minhas meninas fizessem faculdade, sabe? Mas a gente não teve uma vida muito propícia para isso, não, sabe? Eu acho que sempre quis saber muito da minha história familiar, dos meus pais, entendeu? Daí o meu desejo de fazer história, de onde que eles vêm, de onde que minha família é. Ah, acho que agora terminar o meu curso. E os meus sonhos, para agora, é terminar o curso mesmo, mas não é uma coisa bem imediata, né? Tem um período ainda. Quero conseguir falar em público. Quero ter feito alguma pesquisa. Eu quero estudar para conseguir as coisas durante o tempo, entendeu? Eu tenho vontade de estudar e aprender a ler, para me ajudar meus filhos. Quando saí do telar, pegou eles e não me entregou. Eles estão lá na capacidade. Eu tenho vontade de pegar eles, ter minha casa para me pegar. Eu quero aprender a fazer parto. É uma coisa que eu tenho pensado ultimamente e quero me planejar para aprender a fazer um parto com uma mulher que saiba fazer um parto. Estar sempre tranquila, em qualquer situação. Eu desejo muito também, independente de pessoal meu, que as pessoas se conscientizam mais, sabe? Procurem mais a Deus. Porque eu acho que está faltando Deus na vida de muita gente. Bom, em primeiro lugar, manter minha saúde. Em segundo lugar, eu desejaria muito que houvesse uma mudança nesse país. Mudança no sentido político, no sentido das diretrizes que são tomadas pelos governantes. melhor que o próprio povo exercitasse mais a cidadania. Eu acho que todos nós temos inúmeros desejos. E o desejo maior que acho que todos têm é de serem felizes ou buscarem uma harmonia de vida. Porque quando a pessoa está em harmonia, ela sintoniza com consigo próprio e com o mundo inteiro, né? Quando você acha que você poderia estar fazendo outra coisa, porque você ainda não fez tudo o que você quer, você tem um buraco. Então, não adianta encher o buraco com cerveja. Não, eu acho que é... Em poucas palavras, eu acho que os meus desejos ficaram praticamente definidos. Tá, beijo. Não, eu acho que é isso. Não, eu acho que é isso. o tempo de uma vida ou de uma seconda Uma dica boa sobre o desejo é o filme My Name Is Now de Elizabeth Martins Campos. Nele, há o retrato de uma grande estrela brasileira Elza Soares. A gente se vê no próximo Doc Universidade. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.